Muito bem, os senadores governistas Marcos Rogério e Jorginho Melo afirmaram que o depoimento do vendedor da Davat, Cristiano Carvalho, nessa quinta-feira CPI da Covid, comprova que a empresa tentou um golpe no Ministério da Saúde que não deu certo. A Davat Medical Supply negociou com integrantes do Ministério da Saúde a entrega de 400 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca. Ela também ofereceu, como informou nesta quinta, Cristiano Carvalho, 96 milhões de unidades da vacina da Johnson. Ontem, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, autorizou a prorrogação dos trabalhos da CPI. A autorização foi concedida após leitura do pedido de prorrogação das investigações no plenário do Senado. O requerimento foi assinado por 34 senadores. Há pouco, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais sobre a comissão. Vamos abrir as aspas aqui. Segundo Cristiano, a Davat nunca pagou despesas do Dominguete, nem a própria. Cristiano diz ainda que até sua passagem aérea para Brasília pagou com milhas próprias. Quanta honestidade. Um negócio, abre aspas, bilionário, onde o Cristiano, para sobreviver, usa do artifício de se beneficiar do auxílio emergencial. Sacou e não devolveu R$ 4.100 em 2020. O que frustra o G7 é não encontrar um só indício de corrupção no meu governo. No caso atual, querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado ou um só real foi pago. No circo da CPI, Renan, Omar e Saltitante estão mais para três otários que três patetas. Cristiano, como é? Opa! Questão de ordem. Concedida. É o seguinte, nós ontem deliberamos aí que essa CPI não merece ser comentada. Deve ser comentado isso que você acabou de ler, isso é muito importante. Esse tipo de resposta eu acho que deu uma lambada. Aí o governo respondeu com uma lambada merecidíssima. O que eu queria propor é que agora a CPI não vai nos perturbar porque eles estão em recesso. Em recesso parlamentar. Vão voltar depois. Então, eu sugiro o seguinte, que a gente crie na volta a CPI da CPI, formada aqui por nós. Nós é que integramos essa CPI que é de verdade. E propõe o seguinte, para não tomar tempo dos nossos, dos que nos seguem, essa CPI funcionaria toda segunda-feira entre seis e meia e seis e quarenta e cinco só. E só trataria de requerimento para convocação e convite dos reais delinquentes que estão precisando ser interrogados. Então, por exemplo, a gente convoca a Mônica Veloso para contar como é que chegava o dinheiro da mesada aí que a empreiteira do Renan mandava. A gente convida a ex-deputada Patrícia Saboia, que foi casada com o Ciro Gomes, para ela contar o que material foi reunido sobre as acusações que envolvem o Omar Aziz em casos de pedofilia. Então, é isso que eu sugiro. E se eu fosse o Omar Aziz, eu diria agora o seguinte, quem está a favor permaneça como está aprovado. Não é isso que ele faz? Sem dúvida. Porque é isso que essa CPI merece. E nós convocaríamos os verdadeiros bandidos para tratar de problema sério. Essa é a minha proposta ao ilustre plenário aqui reunido. Obrigado. Aceita a proposta, Cristina? Super aceito. Já aceitamos ontem, né? Estou dentro ainda do time do Pimbos. É isso aí. A pauta está aprovada. Pauta única. Eu quero só aproveitar o tema CPI. Vamos fazer isso, né, Augusto? Já que surgiu o tema CPI, a gente pega alguns assuntos correlatos. Teve um momento em que a CPI era a CPI da cloroquina. Lembram disso lá no começo? E eu recebi agora uma informação de médicos aqui que estão rebatendo uma fake news, uma notícia falsa espalhada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vocês veem aí na tela, no Twitter, o ministro colocou lá, após um ano, sete meses e 536 mil mortes, o Ministério da Saúde fala baixinho que tratamento precoce não é recomendado. E ele ainda debocha. Demorou, hein? Alô, Conselho Federal de Medicina, agora só falta você, ciência. Ali embaixo está a informação que os médicos estão passando para o ex-ministro da Saúde. Ex-ministro, o documento tem caráter provisório e se refere ao tratamento de pacientes hospitalizados. Portanto, não se dirige a pacientes no início da doença que teriam a possibilidade de fazer um tratamento ambulatorial ou precoce. Melhor se informar e não passar mais vergonha. E eu acrescento, melhor se informar, ex-ministro, e não desinformar ainda mais a população. A população brasileira que lá em março do ano passado, abril, já foi desinformada para que ficasse em casa até ter falta de ar. E muitos morreram por causa disso. E muitos, até hoje, contaminados por essas narrativas aí, que dizem que os remédios são ineficazes e pior do que isso, fazem mal. E pior do que isso, podem matar. Essas pessoas não se tratam e estão morrendo. Ou estão vendo sua saúde se agravar, tendo que entrar numa fila por leitos, ter que ir para o tubo. E quando saem, quando conseguem sair, a gente sabe que metade, mais ou menos, dos pacientes que são entubados, infelizmente, não resistem e morrem, porque é uma situação já muito delicada. Aqueles que saem do tubo passam por uma síndrome pós-COVID que se arrasta por meses. Por que, ex-ministro, fazer as pessoas sofrerem tudo isso, quando poderiam ser tratadas por médicos sérios, que estão acompanhando estudos, que garantem que não há problema no problema posterior, efeitos colaterais no tratamento precoce. É por poucos dias. São doses pequenas, são remédios conhecidos, seguros. Para que passar tanta desinformação e ficar insistindo e cobrando do Conselho Federal de Medicina, que é o único órgão que representa os médicos e que, desde o início, prega pela autonomia médica. Vamos deixar os médicos trabalharem, os pacientes que quiserem se tratar, terem direito ao tratamento e parar de espalhar desinformação. Por favor, Mandetta. São 19 horas e 53 minutos. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. E dando a hora certa, 19h13 agora. Fiuza, e o presidente finalizou então nas suas redes sociais, no circo da CPI, Renan, Omar e Saltitante estão mais para três otários do que três patetas. Fiuza, dois minutos e meio para você. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que voto favoravelmente a proposição do presidente Augusto Nunes, presidente desta CPI e da CPI. E como primeira sugestão, eu deixo aqui o pedido de convocação da jornalista Cristina Grêmio. Ela está cobrindo as férias do nosso colega José Maria Trindade, mas eu deixo aqui o proposto que ela seja convocada como testemunha na CPI, da CPI aí, nos pingos nos is, nas próximas semanas, porque ela acaba de mostrar o contraste, assim, flagrante entre uma pessoa séria e um fanfarrão. Ela, jornalista, se expondo, pode-se dizer, porque esses temas são temas que se tornaram tabus, e isso não é saudável, isso não é democrático, não é próprio da democracia. Então, a Cristina Grêmio tem feito esse trabalho, e eu não estou falando porque ela está aqui, não, porque eu tenho acompanhado já há bastante tempo na Gazeta do Povo. Ela corre riscos, ela já sofreu, inclusive, tentativas de intimidação dessas agências de checagem, que têm o mesmo modo desoperante da CPI, gritar, tentar assustar, tentar coagir. E ela é bastante conhecedora desse assunto do tratamento imediato, ela tem uma sobriedade total para abordá-lo, com as dúvidas que existem, mas também com todos os ensaios clínicos com indicações de eficácia, e que apontam, evidentemente, para a autonomia médica. Então, nós vimos um contraste chocante entre uma pessoa séria, que assume a sua responsabilidade perante a sociedade, correndo riscos, e um fanfarrão, que é esse Mandetta, um fanfarrão que desenforma, que tenta subir e sapatear na tragédia, citando toda hora o número de mortos, para fazer política, para fazer política, para dizer que ele estava certo. Mandetta, você estava errado sempre, sempre, no momento em que você pregou o isolamento total e saiu se abraçando e se beijando e dançando em ambiente aglomerado, diante das câmeras, você atestou que não é uma pessoa séria, você é um oportunista, você é um surfista da tragédia. E, então, eu quero aprovar aqui, quero propor aqui a convocação da Cristina Grêmio na CPI da CPI, que vai ter lugar nos Pingos nos Is, para ela continuar nos trazendo esse contraste que é chocante, mas é necessário, entre pessoas que assumem a responsabilidade social, a responsabilidade do seu trabalho e esses aventureiros que desenformam e só pensam nos seus propósitos particulares. Muito bem, estamos de volta para toda a rede. Pois, não, Augusto. Antes da Ana Paula... Desculpe, eu já na linha do bandido Aziz. Os senhores que estão falando, eu indico como relatora da CPI, a Cristina Grêmio. Então, os que estão a favor, permaneçam como estão, os que são contra a dívida, está aprovado. Relatora. Muito bem, a Cristina será relatora. E eu quero ouvir também sobre esse tema agora, a Ana Paula. Bom, sobre a CPI, eu volto aí com o relator e a Cristina. Cristina, tem uma pastinha aqui da CPI bem grossa, quando eu ainda tinha bastante antiácido em casa para conseguir assistir horas ali de sessões, nas sessões com os depoentes, depoentes que ou eram investigados ou eram testemunhas de acordo com o humor do campeão de inquéritos do Congresso, o Renan Calheiros. Agora, Augusto, eu tenho aqui também, dentro da pastinha da CPI, eu tenho a pastinha dos inquéritos, do Renan Calheiros. É só a gente puxar um por um aqui e destrinchar absolutamente todos os pontos da vida nada republicana desse senhor e dos vários inquéritos que o próprio STF aí continua engavetando. Esse é o meu comentário sobre a CPI e em relação ao que a Cris trouxe, eu acho muito importante ela ter colocado isso do Mandetta, porque ontem, depois dessa... que espalharam a fake news, né, dizendo sobre o tratamento precoce, como o ex-ministro Mandetta colocou, eu fui até as redes sociais de muitos médicos sérios e eles estavam exatamente preocupados em desmentir como foi espalhada a notícia, principalmente por agentes políticos, mais políticos do que da saúde, como o ex-ministro Mandetta e os médicos estavam, médicos sérios que estão ali na linha, no fronte da pandemia mesmo, tratando dezenas e centenas, milhares de pessoas todos os dias, eles muito preocupados em relação a como isso foi distorcido por personagens, assim, como o Mandetta, que hoje a gente só vê que nada mais querem do que estar em cima do palco político aí para mais uma vez emplacar dentro de um próximo projeto de poder. E aí E aí Vamos lá.